A gente tá com a mesma calça, né? Deixa eu ver se tá de calça. Deixa eu ver, eu tô reparando só no seu peito, eu tô reparando só no seu brilho. Tá aqui, a gente tá com a mesma calça. Tá, tá. É que a gente tá com a mesma stylist. Eu acho que ele comprou na promoção a nossa calça, tá, tá. Você, se você quiser tirar, tô brincando. Não, se você quiser que eu tire a calça, eu posso tirar. Você tiraria a calça? Tira você, tá, tá, tira você. Eu não, tenho que tímido. Vocês querem que eu tire, gente? Posso tirar a calça? Cara, pode, é porque eu nunca falei isso pra ninguém. Vou nem tirar a calça. Não, mas você tiraria a calça? Ai, gente. Pra mim não é muito difícil tirar a calça. Quer dizer... Ai, agora passa a sombra. Me ajuda aqui. Põe aqui, põe aqui. Pera aí, gente. Ai, então tira a sua, né, Tata? Tira a sua, né? Pera aí, deixou um, defilei, rapidinho. Gente, embaixo a gente tá igual também. Tata, gente. Ai, Deus, eu tô arrependida. Eu não tô acreditando. Tata. Não quero. Tata, você fica escondendo o jogo, Tata. Para, galera. Gente. Gente. Tão pequenininha, tão bunduda, né? Parece uma cordinha, não? Ai, não, deixa assim. Fica assim, daqui a pouco a gente coloca. Ok. Coloquei a minha calça. Não, sabe o que eu falei pra minha mãe que eu tava vindo aqui? Minha mãe falou assim, Sabrina, eu adoro a Tata, só que às vezes eu não entendo muito o que ela fala. Igual você. Quando eu juntar vocês duas, você pode colocar a legenda, por favor? Maravilhoso. Cara, que maneiro, né? Não tem como usar o do termo. Eu tô muito feliz, cara. Eu também. Sabrina, você trabalhou como bailarina do Faustão. É, eu fui bailarina do Faustão. Mas aí o bom foi que ele me colocou pra segurar CD. Na época era CD, viu, gente? Mas eu sempre fui ruim de dança. Não, mas você é rainha de bateria. Como é que você pode ser ruim de dança? Não, na rainha da bateria eu sou boa. Mas o resto, assim, é... Não, mas você vai pra Faustão, você não se incomoda se eu te interromper. É que você tá acostumada, então, também, né? O quê? Você trabalhou com o Faustão? Então, eu posso te interromper, que você tá acostumada. Aliás, você... É. Você saiu da Band e veio pra Globo, e o Faustão saiu da Globo e foi pra Band. Então, a chance dele virar uma bailarina sua é muito grande. Eu soube que o Leão Lobo falou que você tinha fama de ser atrasada, e a sua mãe falou que não, que depois que você virou mãe, você não se atrasa mais. É verdade. Apesar de ter atrasado hoje, uma hora e cinquenta, eu vou falar aqui. Mas você ouviu mais conselhos do Leão Lobo ou da sua mãe? O Leão Lobo falou isso? Falou. Gente, o que eu fiz pra ele falar isso, gente? Eu escuto minha mãe, muito minha mãe, gente. Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe me dá vários conselhos bons. A minha família é maravilhosa também. Sua mãe é também. Endividada! Endividada, querida! Você, além de um ícone do som, você se tornou um ícone fashion. O que eu acho muito maravilhoso é, você põe uma roupa... Se eu põe uma roupa de frio, dessas que vocês põem, eu viro o Dendo de Vito. Mas e você também fica bom? Você põe uma garrafa pet e fica coisa. Eu ponho e fica Mario Kart Fashion Week. Sério, eu fico... Você se arruma pra tudo? Você vai, tipo, de armando na padaria? Eu me arrumo. Eu me arrumo até pra ir na escola da Zoe, levar ela na escola. É mesmo? Porque fala inglês lá. E já que eu não falo muito bem inglês, eu falo, deixa eu pelo menos arrumada, né? Eu não me arrumo. Eu me arrumo assim, vou ser presa. Me arrumo. Eu percebo que você não se arruma. Mas eu vi que você tá se arrumando mais. E eu vi outro dia que você foi comemorar o Dia dos Namorados com o Rafa, que você tava bem arrumadinha. Uma foto que ele postou. Ah, porque aquele dia ele ia me comer, o homem era de festa, porra. O homem vai me comer depois de anos? Que isso? Tem que me arrumar. Mas se você se arruma assim, você coloca lingerie boa? A lingerie... Eu tenho o seguinte, a minha lingerie, a cara é escrota, a lingerie é boa. Ah, isso é importante. Eu só uso, eu tô de frio dental, eu só uso o frio dental, eu uso aquela calcinha velha piranha, que aqui é grande, mas embaixo é mínimo. Eu também faço a mesma coisa, eu tampo a barriga, mas não tampo a bunda. Isso! É, isso é. Não, eu só barriga maravilhosa. É que eu tenho que escolher, cara, rosto, cu, barriga, eu tenho que... É o jogo do Gugu, pega a barriga, esconde o rosto, vem pra cá, pega o quê, depois você quer... Não, eu não tenho tantas opções. Não, você arrasa. Tá, tá, você arrasa, vai. Não, a cara é ruim, mas não tem problema. A cara é maravilhosa. Eu tô chamada, eu chupando aqui, eu tô só... Mas você não, você tem essa coisa, porque eu tenho uns looks seus que eu acho muito maravilhosos. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Maravilhoso, gente. Toda sensual. Tampo uma florzona aqui, a flor mesmo tu deixa de fora, mas o resto todo é... E eu adoro essa virilha cavada, quase mostrando o lábio direito. Eu tenho uma tia que usa frio dental na frente. Atrás é enorme, na frente você... Eu já aplaudo em qualquer show. E agora vamos ver uma roupa minha, incrível. Olha a diferença. Sabe que tá uma mistura de M&N House, ali na cabeça, assim, no coiso? Meio assim, bonequinha, assim, ó. Quem te vestiu? O Teu Becker. Maravilhoso. Muito obrigada pra essas fotos incríveis. Teu Becker.